Forra as leques de boas! Não, não vai... é... Minha roupa está toda mudada, como no vídeo anterior que vocês viram Ela estava roxa, está tudo com a cor normal, não está nada petrobranco Então, como eu disse, vocês sabem quando é e onde é que vai lançar a PN4 Mas será que vocês já viram os teasers que Scott Cawthon vai fazer? Bom, eu acho que vocês não viram, mas eu sei que eu vi Bom, quando eu visitei o site de Scott Cawthon, eu vi aquela imagem A imagem é horrenda, quase não consegui dormir ontem É sério, não estou mentindo, quase não consegui dormir ontem Vendo aquela imagem de um horror nas bochechas Quer dizer, no coração Aí eu vou explicar como esse animatronic, o Nightmare é Bom, ele tem várias listras Ele tem várias listras, um exoesqueleto Mas só na parte de cima, que tem um rosto Não tem pálpebras A mandíbula dele é pra frente Bom, mas não é um animatronic, o Puppets Não é o Puppets E bem na barriga dele tem uma alavanca E em cima dessa alavanca Tem uma cabeça de uma raposa branca Usando batom Um olho a menos Uma raposa branca Usa batom Brancozinho usa batom Você sabe onde é que eu quero chegar com isso É o Mingo Eu sei, mas não é qualquer mingo Tipo, uma versão melhor do Mingo Ele é um Mingo diabrado Ele é um Mingo Ele é um Mingo Uma forma assassina Que nenhum restaurante Pra crianças Poderia produzir isso Para o público das crianças Que eles sabiam que isso não ia dar certo Sim, gente Por falando nesse Nightmare Mingo Um novo Nightmare Que o Scott Carlton O criador do Fire Neyser Feds criou Ele está sentado Mas só o resto do corpo dele que está sentado Só o corpo, o cara lá Fica lá sentado E ele mesmo fica com a boca aberta Com a boca levantada para cima E ele está todo desligado Está todo acabado Está todo ferrado Todo quebrado Mas quando eu clarei a imagem Eu vi a palavra Nightmare E lá embaixo Lá no canto esquerdo Eu vi I am sorry O que quer dizer I am sorry? Quer dizer Me desculpe Mas eu não sei o que o Mingo tem a ver com me desculpe Bom galera Eu só queria que vocês soubessem Do novo animatronic Que Scott Carlton Produziu Até mais galera E até o próximo teaser Que eu não sei qual vai ser o outro teaser Tchau, tchau 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 Tchau